Oi pessoal, tudo bem? Hoje dando continuidade a nossas aulas da área de meteorologia hoje a gente vai estar trabalhando com o paquimetro de 2 centésimos a gente já fez a primeira aula, onde explicou alguns conceitos hoje a gente vai ver mais uma leitura do mesmo lembrando que o paquimetro de 2 centésimos ele mede múltiplos de 2 centésimos 2 centésimos, 4 centésimos, 6 centésimos 20,82 20 milímetros todos são múltiplos de 2 centésimos então vamos colocar aqui um valor de 10.30 vamos colocar aqui 10.30 está aqui a simulação da peça vamos medir aqui para ter certeza que é 10.30 está aqui 10.30, vamos mover o noni até o valor indicado pronto, moveu, vamos aqui confirmar primeiro detalhe observar onde o zero está observa que ele está entre o 10 e o 11 então significa que ele já tem 10 milímetros ele já tem 10 milímetros e agora é ver com quem ele vai somar então no caso observando aqui embaixo algumas pessoas se confundem vê o zero aqui depois vai observar o número aqui em cima vai errar então tem que ver aqui embaixo qual está coincidindo então aqui por aqui é o que está coincidindo você vê que tem alguns traços ali próximos o 28 aqui ele parece que está coincidindo e o 30 também então a gente tem que ampliar e aqui você tem a certeza que de fato é o 30 que está coincidindo então você vai ter 10 mais 0,3 30 que vai dar 10,30 milímetros então esse aí é o valor indicado tá bom e como a gente observa aqui embaixo realmente é 10,3 ou 10,30 tá bom não deixe de se inscrever no canal toda semana tem vídeo novo valeu